e aí galera do youtube beleza tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês a um box do meu iphone que eu comprei no site compre da china certo eu comprei no dia 17 paguei no dia 17 certo e chegou no dia 22 do outro mês claro certo não demorou muito que estou aqui pra abrir pra vocês vão mostrar como o site compra da china confiável certo vem mesmo muita gente diz que não vê mas vem aqui da prova custou 199 o frete não paguei nada certo aqui tá a caixinha beleza ó lacrado certo lacradinho beleza e aqui está ele certo vou abrir aqui pra vocês aqui tá ele vou pedir a cor branca que eu acho mais bonito certo aqui está ele bem bonito vou comparar ele com o modelo mini iphone certo ele é um pouquinho maior beleza certo ele vem com wi-fi certo está dando pra vocês verem e vou mostrar as outras coisas que vem na caixinha ele vem as duas baterias como prometido que veio no mini iphone iphone também veio o cabinho usb beleza veio os fones de ouvido que esses fones de ouvido aqui veio p1 certo esses fones de ouvido não costumam ser de boa qualidade certo aqui veio o carregador pra você plugar usb ali certo aqui veio a capinha que eu pensei que não ia vir mas veio de veludo a capinha bem legal certo e a caneta touchscreen certo que está aqui beleza aqui veio um manual em inglês certo e vou ligar ele aqui ver se ele já veio com um pouco de bateria para mostrar pra vocês eu acho que não como é que vai ligar se as duas baterias estão estão ali né espera um pouco e aqui a outra a antena da tv né certo eu pensei que fosse caneta de câmera não é isso aqui e isso aqui não sei que que é dual sim que é dois chips certo eu vou ligar aqui tá como é que coloca aqui ele tá sem chip em beleza e já tá aqui de novo beleza tá deve tá sem bateria a bateria não liga essa merda aqui certo mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês obrigado por assistir no meu vídeo aqui certo wi-fi deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês wi-fi ali beleza obrigado valeu tchau tchau